Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Melco Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor no curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, responsável pela disciplina de Fisiologia Veterinária. E hoje a nossa aula é sobre a introdução à disciplina de Fisiologia Veterinária e apresentação da disciplina. Então pessoal, no nosso curso de Medicina Veterinária aqui no IFAM, a disciplina de Fisiologia Veterinária é uma disciplina obrigatória de caráter teórico-prático, então além das aulas teóricas, também temos as aulas práticas para complementação da carga horária, que é de 100 horas aula. O objetivo geral dessa disciplina, segundo o nosso PPC, é permitir aos alunos uma base teórica sobre a morfofisiologia animal, com ênfase nos sistemas gerais controladores, estruturais e distintos sistemas orgânicos. Deste modo, busca-se não apenas o entendimento desses sistemas funcionais do organismo de animais vertebrados, em seus aspectos bioquímicos, celulares moleculares e morfofisiológicos, de tecidos e órgãos, mas a compreensão das inter-relações entre os sistemas orgânicos, o modo de vida do animal, as formas de uso pelo homem e suas interfaces com o meio ambiente dentro de uma visão holística e crítica. Então o nosso objetivo é que os alunos saibam, cursem a disciplina e saiam entendendo, compreendendo a fisiologia que ela está relacionada a todo o curso de medicina veterinária. A fisiologia a gente vai ver de acordo com nossas aulas que todas as disciplinas elas se integram com a fisiologia. A fisiologia é a base, junto com a anatomia, é a base dos estudos de um curso médico veterinário e da maioria dos cursos, se podemos dizer com certeza, de todos os cursos da área da saúde. Como nós também somos da área da saúde, não deixa de ser também diferente. É a mesma coisa, então fisiologia e anatomia são a base. E aqui é muito importante que nossos alunos entendam sobre a mafofisiologia, com a integração desses sistemas, como ocorre a fisiologia dos animais. E a emenda, o que nós vamos ver, vai ser a fisiologia da membrana celular, fisiologia muscular, fisiologia do sistema nervoso, fisiologia do tecido ósseo, fisiologia endócrina e reprodutiva, fisiologia do sistema digestivo, as peças fisiológicas do sangue, limpo e frutos corporais, fisiologia cardiovascular, fisiologia respiratória, fisiologia do sistema renal, fisiologia da reprodução e lactação, ritmos biológicos, estresse, meio ambiente e adaptação dos animais, tópicos avançados de interesse para a fisiologia animal, com ênfase em contextos regionais, amazônicos e implicações à normalidade funcional, ao bem-estar e à produção animal, considerando os indivíduos em plantéis. Então você vê que a gente vai falar de todos os sistemas, tudo que integra a fisiologia veterinária, e também a gente vai trazer uma parte especificada na nossa região, falando aqui sobre o contexto amazônico, sob a influência principalmente do estresse térmico na vida desses animais, seja em indivíduo, seja também em rebanhos, em plantéis, enfim. Então pessoal, uma frase muito interessante que eu achei aqui para trazer para vocês, é de William Osler, que ela diz assim, que ver pacientes sem ler livros é como navegar sem mapa, mas ler livros sem ver pacientes é a mesma coisa que não navegar. Então nós estamos aqui nos tornando médicos, médicos veterinários, nós vamos trabalhar com vida, trabalhar com vida é uma coisa divina, é uma coisa muito importante, é fazer ciência ao vivo, é fazer vida, é cuidar da vida, né? Então assim, para a gente cuidar de vida, a gente precisa estudar bastante, a gente precisa navegar realmente pelos mapas que são os livros, para podermos termos base de tratar nossos pacientes, né? Nossos futuros pacientes serão os animais, e lembrando que nós, em verdade, não trabalhamos com os animais, a fisiologia vai ser para trabalhar nas diversas áreas também, também relacionada à proteção do meio ambiente e da saúde humana, isso sempre advindo da proteção da saúde animal. Então, é muito importante que a gente esteja com os livros, com a nossa base, né? Livros, artigos, outros materiais que eu vou indicar para vocês. E partindo dessa frase, eu vou mostrar aqui a literatura que eu recomendo, né? Eu utilizo nas minhas aulas e recomendo que vocês estudem. Então, primeiro aqui, o Dux, né? Fisiologia dos Animais Domésticos, já temos ele aí na 13ª edição, então, esse livro aqui, ele é muito bom, ele é bem completo, a leitura dele é muito boa, né? É um dos melhores livros de fisiologia veterinária na atualidade, então, recomendo bastante estudar por ele. É como a gente diz, a Bíblia do Médico Veterinário, né? O Dux, muito bom. O Cunningham, que é o Tratado de Fisiologia Veterinária, também é muito bom. Então, assim, muito completo, uma linguagem boa, acessível, uma boa leitura. Como a gente fala, né? Das bases da Medicina Veterinária, Anatomia e Fisiologia, tem um livro muito bom também, que ele é bem objetivo e bem prático também, que é o Anatomia e Fisiologia Clínica para Medicina Veterinária, o Colvelho Basser, de 2010. Esse livro é muito bom também, recomendo que vocês estudem por ele. Outro livro também fantástico, é o Anatomia e Fisiologia dos Animais de Fazenda, Frentes, tem colaboradores. Então, também recomendo, utilizo, sempre nas minhas aulas, e recomendo que vocês estudem por esses livros também. E vamos trabalhar, né? Afinal, nascemos lindos e não ricos. E para a gente chegar a ter alguma coisa depois e tudo, a gente precisa trabalhar, né? Para poder chegar a adquirir alguma coisa. Mas o nosso trabalho agora é estudar. Então, como estudo, seja você meu aluno na disciplina, que a gente vai fazer um momento simples, vai fazer um momento ao vivo. Vou passar para vocês as atividades direitinho, mas quem não for meu aluno, mas estiver acompanhando as aulas aqui, esse curso de Fisiologia que a gente está dando, também é interessante fazer as atividades que eu vou passar para vocês aqui. Então, recomendo que vocês respondam essas perguntas e depois assistam as próximas aulas para saber se acertou ou não essas perguntas, tá? Vocês podem também responder só com o conhecimento prévio que vocês já têm, ou também vocês podem pesquisar, pesquisar na internet, em livros, em artigos, o que significam isso, né? Para depois vocês assistirem as aulas e comparar se vocês acertaram ou não o que pode ser acrescentado, né? Então, as perguntas são o que é Fisiologia? Qual que é a importância para nós, médicos veterinários, sabermos a Fisiologia dos Animais? O que é Homeostasia? O que é Homeocinese? O que é Patologia? O que é Saúde? O que é Doença? E o que é Feedback? Então, isso aqui é a princípio, a gente está dando a introdução da disciplina, né? Estou apresentando para vocês como é que vão ser. Eu já passo essa atividade para que vocês comecem a já buscar, né, ativamente essa pesquisa, fazer entender um pouco desses conceitos e nas próximas aulas eu vou trazer bem direitinho para vocês cada conceito desse, a resposta de cada pergunta dessa, tá ok? Então, pessoal, finalizo essa aula de introdução e apresentação da disciplina com uma frase do professor Anderson Massarud, que ele diz que quanto mais compreendo a Fisiologia, mais me aproximo de Deus. E eu achei muito linda essa frase, independente, né? Eu creio muito em Deus e trago essa mensagem aqui, não só por isso, porque trago também, né, para quem não crê, mas para entender a magnitude, a grandiosidade da Fisiologia, é uma coisa muito linda, é uma coisa divina, é uma coisa natural. A Fisiologia é a natureza, é perfeita, a Fisiologia é perfeita. E quanto mais a gente entende a Fisiologia, a gente vê o natural, a natureza, a gente vê Deus agindo em cada célula, em cada tecido, em cada sistema, em cada órgão, em cada indivíduo, tá certo? Então, com essa frase, encerrá-lo de hoje, encontro com vocês na próxima aula, já começando a responder as perguntas que eu passei para vocês. E aqui seguem as minhas redes sociais, no Instagram, e também aqui no YouTube, que vocês se inscrevam, assistam os vídeos, curtam, compartilham e fortaleçam a nossa Fisiologia Veterinária. Até a próxima aula, pessoal!